A CIDADE NO BRASIL 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 A gente briga, mas se ama, porque somos condenados a amar Porque somos frágeis criaturas movidas por carências irracionais e impulsos sexuais Impulsos de vida, impulsos de morte E sabendo que vamos morrer, sentimos fome de viver Não é essa a função do amor? É não deixar esmorecer essa fome de viver De sobreviver em meio à pancadaria da infelicidade a granel Da perdição mental, da paranoica tensão social No meio dessa briga boa e eterna entre o bem e o mal Toneladas de I love you desabam a todo instante nesse mundo Toneladas de eu te odeio desabam a todo instante nesse mundo Toneladas de eu preciso de você desabam a todo instante nesse mundo Toneladas de tá tudo acabado entre nós Desabam a todo instante nesse mundo Mas o que importa é parar numa esquina e perceber O gigantesco coração do planeta batendo Ouçam O coração do mundo batendo Gigante coração Gigante coração Do amor geral Outra hora, outra vez, outro lá Outro lugar, outra mulher, outro homem O trem vai pra uma outra estação Um outro inverno e lá vem outro verão Ao outro tanto a ti quanto a mim Um outro bem, um outro amor, outro sim Não é fácil aceitar alguém E ser aceito pelo outro também Sempre haverá outra esquina Outra beleza, outro cara, outra mina Sempre haverá um mané, sem noção, um otário querendo atrasar Sempre haverá outro dia Ensolarada e outra noite vadia Sempre haverá outra chance Outra mão ao alcance querendo ajudar Outra favela, novela, outro barraco, buraco Outra cachaça, manguaça em outro bar Outro marido traído, outra esposa ansiosa Outra amante excitante querendo dar Outra cabeça, sentença, outro recanto, encanto Outra viagem, vertigem em outro mar Outro sentido ou saída, outra maneira ou medida De dar a volta por cima querendo dar Querendo dar Outra hora, outra vez, outro lar Outro lugar, outra mulher, outro homem Um trem vai pra uma outra estação Um outro inverno e lá vem outro, outro, outro verão A outro tanto a ti quanto a mim Um outro bem, um outro amor, outro sim Não é fácil aceitar alguém E ser aceito pelo outro também Sempre haverá outra esquina Outra beleza, outro cara, outra mina Sempre haverá uma nessa ilusão Um otário querendo atrasar Sempre haverá outro dia Ensolarado e outra noite vadia Sempre haverá outra chance, outra mão Um alcance querendo ajudar Outra favela, novela, outro barraco, buraco Outra cachaça, manguaça em outro bar Outro marido traído, outra esposa ansiosa Outra amante excitante querendo dar Outra cabeça se tensa, outro recanto entrando Outra viagem, vertigem em outro mar Outro sentido ou saída, outra maneira ou vestida De dar a volta por cima querendo dar 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 Querer andar Eu vou torcer pela paz Pela alegria, pelo amor Pelas coisas bonitas eu vou torcer Eu vou, pelas coisas bonitas eu vou torcer Eu vou, pelo inverno, pelo sorriso Pela primavera, pela namorada Pelo verão, pelo céu azul Pelo outono, pela dignidade Pelo verde lindo desse mar Pelas coisas bonitas eu vou torcer Eu vou, pelas coisas bonitas eu vou torcer Eu vou, pelo inverno, pelo amor Pela alegria, pelo amor Pelo amor, pelas coisas bonitas eu vou torcer Eu vou, pelas coisas bonitas eu vou torcer Eu vou, pelas coisas úteis que você pode comprar Com dez reais, pelo bem-estar Pela compreensão, pela agricultura celeste Pelo meu irmão, pelo jardim da cidade Pela sugestão, pelo amigo que sofre do coração Pelas coisas bonitas eu vou torcer, eu vou Pelas coisas bonitas eu vou torcer, eu vou Eu vou torcer pela paz Pela alegria, pelo amor, pelo amor Pelas coisas bonitas eu vou torcer, eu vou Pelas coisas bonitas eu vou torcer, eu vou Pelas coisas bonitas eu vou torcer, eu vou torcer, eu vou torcer pela paz Pela alegria, pelo amor, pelo amor, pelo amor Pela paz, pela alegria, pelo sorriso, eu vou torcer pela amizade, pelo céu azul Pela dignidade, eu vou torcer pela natureza, pela Amazônia, eu vou torcer pelos meninos Pelas meninas, por mim, por vocês, eu vou torcer Aham, é Eu vou tocar agora uma música do CD Amor Geral, chamada Saber Chegar Tá tudo aí pra nós Agora é Agora é só deixar rolar A vida não espera O tempo não vai parar O amor é um jogo arriscado Não quer saber se é certo ou errado Chega perto Chega perto e fica do meu lado Que eu vou apagar a luz E tudo vai clarear Mostrar que vale a pena Que é só saber chegar Saber chegar Tá tudo aí pra nós Chega perto e fica do meu lado É só você imaginar Cena de cinema Fico sem respirar Fico sem respirar O tempo é o nosso aliado Não quer saber se é certo ou errado Ter você por perto e fica do meu lado Ter você por perto e fica do meu lado É tudo que eu sempre quis E tudo vai clarear E tudo vai clarear Mostrar que vale a pena Que é só saber chegar Saber chegar Saber chegar Saber chegar Que é só saber Mostrar que vale a pena Saber chegar Saber chegar Tudo vai falhar Mostrar que vale a pena Que é só saber chegar Saber chegar Tudo vai clarear Mostrar que vale a pena Que é só saber chegar Saber chegar É incrível A nossa história Sem nenhuma Prova concreta Só palavras Que voam com o vento Imagens que eu guardo na memória O segredo inviolável De uma paixão inflamável Mas que nunca Nunca incendeia Nem em noite de lua cheia Quero você pra mim Breakfast can't wait Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Breakfast can't wait Às vezes Passo dias inteiros Imaginando e pensando em você E eu fico com tantas saudades Que até parece que eu posso morrer Pode acreditar em mim Você me olha, eu digo sim Mas eu nem sei se sofro assim O que eu quero é você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Você pra mim Quero você pra mim Breakfast can't wait Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Breakfast can't wait 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 Entertainment can't wait Depois de um 二 A CIDADE NO BRASIL Bido, libido, 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 só quero contigo, só fica comigo, te falo no ouvido, lugar escondido, te faço um pedido, um segredo, um abrigo Bido, libido, 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 eu sempre te digo, me pede que eu fico, me lança o feitiço, me mostra o caminho que eu saio correndo o perigo Bido, libido, 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 eu vivo no estilo do filme, do tipo cinema, bandido, no morro, no risco, na mira, do tiro, no alvo, do míssil Bido, libido, 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 você é meu vício num dia difícil, só conto com isso, no roldo é difícil, é início Braço nos braços, me abraça, me amassa, me laça, me deixa de quatro, no ato, me faça de gato e sapato Amarra meus nervos de aço, no lábio, no saco, no maço, naquele abraço Quando te vejo, seu beijo, desejo, só quero sossego, só quero seu amor Quando me vejo no seu corpo inteiro, em abril, fevereiro, só quero seu calor Quando te vejo, seu beijo, desejo, só quero sossego, só quero seu amor Quando me vejo no seu corpo inteiro, em abril, fevereiro Vindo, libido, libido, libido Só quero contigo, só fica comigo Te falo no ouvido, lugar escondido Te faço um pedido, um segredo, um abrigo Vindo, libido, libido, libido Eu sempre te digo, me pede que eu fico Me lança o feitiço, me mostra o caminho Que eu saio correndo o perigo Liga, me liga, me explica, me ensina Que uma paramina tá no dia a dia No verso, na rima, no sol da avenida Se liga na minha e vê se não vacila É, que eu sou sua menina Quando te vejo, seu beijo, desejo Só quero sossego, só quero seu amor Quando me vejo no seu corpo inteiro Em abril, fevereiro, só quero seu calor Quando te vejo, seu beijo, desejo Só quero sossego, só quero seu amor Quando me vejo no seu corpo inteiro Em abril, fevereiro De noite na cama eu fico pensando Se você me ama e quando Se você me ama eu fico pensando De noite na cama eu ficoando De noite na cama eu ficoando Vamos seguir agora com a música Veneno da Lata E na batida começou a batucar Bate, 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 bate na lata É, é lata da papelinha 1995, sete e meia da manhã Tá na hora de descer pra trabalhar Tá na hora de descer pra ter o que ganhar 1995, dez e vinte eu vou pra lá Tá marcado pra chegar Ouviu dizer, ouviu falar Não sabe, vem, deixa pra lá Dez e vinte eu vou chegar Pra ver o que há Swing, balanço, funk É um novo som na praça Batuc, samba, funk Veneno da Lata Vamos bater, vamos bater, vamos bater Lata Bate, bate, bate na lata É lata da papelinha Meio de quinze, eu nem acordei Já vou ter que almoçar Tá marcado pra chegar Eu não escuto o que eles dizem Não escuto o que eles falam Não falo igual, não digo amém Tem que falar com o G, tem que falar com o Zé Rê, 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 bato o maré Seis e meia, tô parado Por do sol abutuado Na lagoa, no aterro, eu tô parado Voluntário, São Clemente, tô parado No rebolso, o surno, o velho Eu tô parado pra ver Swing, balanço, funk É um novo som na praça Batuc, samba, funk Veneno da Lata Swing, balanço, funk É um novo som na praça Batuc, samba, funk Veneno da Lata Vamo bater lá, tá? Quatro, sete, sete, cinco, meia No batuc, samba, funk Da alegria, rastão Ouviu dizer, ouviu falar Não sabe bem, deixa pra lá O batuc, samba, funk É um veneno Depois mais tarde, já de noite Tudo em cima Já no clima, vou correndo te encontrar Tá marcado pra chegar Vou te buscar, vou te pegar Vou te apanhar pra te mostrar Pra ver o que há, pra ver o que há É só subir, só se cansar Depois vencer pra trabalhar É só vencer pra trabalhar Dez e vinte eu vou chegar Pra te pegar Pra ver o que há, pra ver o que há O que é criar? Swing, balanço, funk É um novo som na praça Batuc, samba, funk Veneno da Lata Swing, balanço, funk É um novo som na praça Batuc, samba, funk Veneno da Lata Swing, balanço, funk É um novo som na praça Batuc, samba, funk Veneno da Lata Swing, balanço, funk É um novo som na praça Batuc, samba, funk Veneno da Lata Vamos bater Lata Batuc, samba, funk É um novo som na praça Batuc, samba, funk É um novo som na praça Mano vim, balanço, funk É um novo som na praça Junto com a boca vem a coxa debochando No compasso do escândalo dançante Meio samba, meio funk Vem dançante na presença feminina Carioca, suburbana, carioca, zona sul Zona sul É, zona sul Zona sul E corpo que é alma, sim sublime Irresistível, inspiração Cidade maravilha, corteção sintetizada Pelas ondas de um corpo feminino Que é prestígio de calibre sensual Olha o jeitinho dela Falar Olha o jeitinho dela Olhar Olha o jeitinho dela Dançar Olha o jeitinho dela Andar Olha o jeitinho dela Paquerar Oh yeah Olha o jeitinho dela Go, go, go Garota carioca Swing sangue bom 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 Dá gosto de ver inteligência Movendo um corpinho como esse Luz rochada de boate Fervilhante Pagodinho Churrascante Na noturna Suburbana Tem garota sangue bom Garota sangue bom No charme do swing Do desejo inevitável Que é convite irrecusável Que é o açúcar Da presença feminina carioca É Quente paraíso do espírito excitado Pela festa dos sentidos animados pelo sol Quente paraíso do espírito excitado Pela festa dos sentidos animados pelo mar Quente paraíso do espírito excitado Pela festa dos sentidos animados pelo sol Quente paraíso Quente paraíso Quente paraíso Quente paraíso Garota carioca Swing sangue bom Garota carioca Swing sangue bom Garota carioca, swing, 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 sangue bom Agora vamos pra 1990, Slá Radical Dance Disco Club A tarde cai a noite feia Atropelando todos os chatos desanimados Tá na hora de acordar e sair E ver que a vida é se divertir A noite é negro, os holofotes vasculham Toda essa escuridão A procura do lugar ideal Pra dançar e barba usar Dance, sei que existe diferença entre o bem e o mal Dance, sei que existe diferença entre o céu e o céu Dance, sei que existe diferença entre as trevas e a luz Dance Dance, sei que existe diferença entre o céu e o céu Essa sala é fogo cruzado entre eu e você No meio da fumaça, meus olhos vermelhos E tudo que eu desejo é uma prova de amor Somos kamikazes, kamikazes do amor Nos atiramos um pro outro sem salvação Somos kamikazes, kamikazes do amor Nos atiramos um pro outro sem salvação E aí Solá, hajigao dance, disco club Solá, hajigao dance club Solá, hajigao dance club Solá, hajigao dance club Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Quero sentir Aquela chama Eu quero sentir Aquela chama E aí 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 Na rua 7 tem sonsaço, funk pra te balançar, pra te sacudir É o funk clamoroso da número 1 no Brasil Agora sim, o dia chegou no fim A vontade é geral, eu vou sair pra social Eu vou de bonde, vou de trem, carro de esporte, tudo bem No circuito, na cidade, no subúrbio, no sacode Espera a porta abrir, não vou grilar, só vou curtir Um amor legal, ver os amigos, coisa e tal, invadir A condição aliviar, eu quero me perder, quero me jogar Chame Ademir, big boy, MC Limar, é o baile da pesada que chegou pra arrebentar Hey, Mr. DJ, quero nitroglicerina Quero mar e a fumaça, black rio, adrenalina Hey, Mr. DJ, quero ouvir o batidão Hey, Mr. DJ, quero ouvir a furacão No cassino, no bangu, no vera, no bortelão, chapéu, mangueira, morisco, pereirão Em Caxias, no gramacho, para todos na pafunda E no maquia em São Gonçalves, no melo, cascadura Se liga, sangue bom, não sou de violência Nem sou de perder a razão É que o bicho tá pegando É que o couro tá comendo E ninguém traz solução, então Eu vou de bom, não vou de trem, carro de esporte, tudo bem No circuito, na cidade, no subúrbio, no sacode Espera a porta abrir, não vou grilar, só vou curtir Um amor legal, ver os amigos, coisa e tal, invadir A condição aliviar, eu quero me perder, quero me jogar Chame Ademir, big boy, MC Limar, é o baile da pesada que chegou pra arrebentar Hey, Mr. DJ Hey, Mr. DJ Hey, Mr. DJ Hey, Mr. DJ Quero vitroglicerina Eu quero mar e a fumaça, black e rio, adrenalina Hey, Mr. DJ 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 Quero vitroglicerina Eu quero ver o furacão agora sim Alegria, Vitória tem percebido isso nos shows, Alegria, Vitória No Double Love Mecanista. Tenta e se tornou mais ocupado Tá coisa, afanagem bom Você tá me cercando Mas andou me esnobando Tudo bem, a gente acabou namorando Muito bem, muito bom Mas agora tá desesperado Só porque eu saí com outro Com uma outra Eu gosto tanto de você Tenta compreender, tenta curtir, entender Você sabia da minha atualidade Não havia nenhuma insanidade Voluvel, insanidade Apenas o óbvio Da minha intenção, do meu prazer Amor em dose dupla Reza funk Tá no sangue Amor em dose dupla No meio da cidade nua Não fica me cercando, insinuando Perdido em Agotrip que eu sou sua refém Apaixonada Que nada, meu querido Meu negócio é double love Amor em dose dupla No meio da cidade nua A qualquer hora você pode estar por fora Qualquer momento você pode estar por dentro Tenta compreender, tenta curtir, entender Você já sabia da minha atualidade Amor em dose dupla Reza funk Reza funk Reza funk Tá no sangue Reza funk Reza funk Amor em dose dupla No meio da cidade nua E eu, como princesa, siamesa Sibilando, sussurrando palavrinhas bem francesas Pra te magnetizar, pra te magnetizar Sibilando, sussurrando, sibilando assim Je t'aime, moi non plus Deja vu, moi non plus Deja vu, moi non plus Deja vu, meu amor Sentir o calor Amor em dose dupla Reza funk 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 Tchau, tchau, tchau Agora eu vou cantar pra vocês uma música do CD Amor Geral Que tem a participação do pai do hip hop, África Bambata Vamos esquentar os tambores? Tambor Tá no enredo, tá no samba do terreiro Na marujada, na avenida, na congada Tá na ciranda, na charanga, no divino Na passarela é o rei da batucada No baile funk ele é o tamborzão Faz as novinhas requebrar até o chão No treino enterra o subgrave no comando Pratico um burro, curundum, eu não me canso E quando toco o tambor É festa, eu canto, eu danço E quando toco o tambor Acende a esperança E quando toco o tambor É festa, eu canto, eu danço E quando toco o tambor Emburro o bloco, empolga a rua, é carnaval Segura a banda que a parada é federal Vem lá do datilu, batuque digital Convocando a massa pela rede social Esquenta a pele, manda a praça pra valer É caprichoso, é garantido, eu quero ver Sustenta a rima dos moleques lá na praça Que geralmente onde tem fogo tem fumaça E quando toco o tambor É festa, eu canto, eu danço E quando toco o tambor Acende a esperança E quando toco o tambor É festa, eu canto, eu danço E quando toco o tambor Olha o bombata! Bombata, cê-de-la-os Uma onda sonora que faz a cabeça Corre no sangue, explode no peito Causando um efeito que mexe com a gente Bate contente na palma da mão Vai descendo até o chão Chão, chão, chão E quando toco o tambor Quando toco o tambor, quando toco o tambor 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 E quando toco o tambor É festa, eu canto, eu danço É festa, eu canto, eu danço E quando toco o tambor E agora a gente vai Com o nosso hino Chapa quente Chapa quente Rio 40 graus Cidade maravilha Purgatório da beleza e do tal Rio 40 graus Cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus Purgatório da beleza e do tal É capital do sangue quente do Brasil Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Capital do sangue quente do Brasil Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Cidade sangue quente, maravilha mutante O Rio é uma cidade de cidades misturadas Governos misturados, camuflados, paralelos Sorrateiros ocultando comando, diz aí Comando de comando, submundo oficial Comando de comando, submundo bandidado Comando de comando, submundo passe médio Comando de comando, submundo camelô Comando de comando, submaca manicure Comando de comando, submaca de boa Comando de comando, submundo de madame Comando de comando, submundo da TV Submundo deputado, submaca aposentado Submundo de papai, submaca da mamãe Submundo da vovó, submaca criancinha Submundo dos filhinhos, na cidade sangue quente Na cidade, maravilha mutante, eu quero ouvir Rio 40 graus, cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus O lugar torno da beleza e do caos E quem é dono desse beco, quem é dono dessa rua De quem é esse edifício, de quem é esse lugar Quem é dono desse beco, quem é dono dessa rua De quem é esse edifício, de quem é esse lugar É meu esse lugar Sou carioca, porra, eu quero meu crachá Sou carioca, brasileira e vascaína Caribe veterinária assaltado, liberando cachorrada, doentia, atropelando Na ginja das esquinas de macumba violento, escopeta de sainha plissada Na ginja das esquinas de macumba gigantesca, escopeta de shortinho, algodão Cachorrada, doentia, do joal Cachorrada, doentia, São Cristóvão Cachorrada, doentia, Madureira Cachorrada, doentia, de panela Cachorrada, doentia, da Rocinha Cachorrada, doentia, do estáço Na cidade, sangue quente Na cidade, maravilha, mutante Rio, quarenta graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio, quarenta graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio, quarenta graus Purgatório da beleza e do caos A novidade cultural da garotada Favelada, suburbana, classe média, marginal É informática, metralha, subuse Equipadinha com cartucho musical De batucada digital Gatilho de descate, marcação, paga de pan Gatilho, marcação, desambalanço Com batuque digital na subuse Musical de batucada digital Meio batuque, inovação De marcação, capagodeira Curtição de falação De batucada com cartucho, subuse De batuque digital, metralhadora musical Marcação, invocação Pra gritaria de torcida da galera FUNK Marcação, invocação Com a gritaria de torcida da galera Samba Marcação, invocação Com a gritaria de torcida da galera Tiroteio Tiroteio De gatilho digital, suburbana, equipadinha Com cartucho musical De contrabando, militada, novidade cultural Da garotada, favelada De shortinha, de chinelo Sem camisa Carregando subuse, equipadinha Com cartucho musical De batucada digital Na cidade, sangue quente Maravilha, Butão! Mil 40 graus Uma cidade maravilha Com cartório da beleza e do caos Que maravilha! Mil 40 graus Alô, o time! Alô, o time! Alô, quem é mais? Alô, os pocos! Mil 40 graus O trabalho da beleza e do caos Mil 40 graus Vamos que vamos Que o som não pode parar Na bateria e programação eletrônica Tuto Ferraz É amor! Amor geral! Amor! Amor geral! No baixo, André Carneiro É amor geral! Amor geral! Vidal André Na guitarra, Fernando Vidal É amor geral! Amor geral! Vidal Nos teclados, Thiago Gomes É amor geral! É amor geral! Amor geral! Amor geral! Tiago! E nos vocais Alegria! É amor geral! Amor geral! Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa Eu sou, eu sou, eu sou o amor da cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou o amor da cabeça aos pés E a nossa bailarina Vitória é amor geral, amor geral, Vitória Eu queria chamar aqui no palco a Focus Companhia de Dança Queria agradecer esses três anos de turnê, a gente hoje está encerrando a turnê amor geral Queria agradecer a parceria nesse tempo, muito obrigada Queria chamar aqui no palco a Alex Neural, que é o diretor e coreógrafo da Focus Eu conheço há tantos anos essa companhia maravilhosa, muito obrigada Obrigadíssimo por estar aqui com a gente, obrigada bailarinos Negue Bites E o Tinho, meus parceiros do Passinho, esses dançarinos são maravilhosos, obrigada gente Obrigada, 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 muito obrigada gente pela presença Obrigada, obrigada, obrigada a todos vocês, obrigada equipe Obrigada, 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 obrigada Obrigada, 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 obrigada Obrigada, 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 obrigada